A Escola do Legislativo da LERJ realizou nesta quarta-feira mais um encontro do curso Frestas do Tempo, Pistas da História. A aula foi conduzida pelo professor Marcos Serra e teve como tema o Brasil 2022 e as artes modernas que estão por aí. Durante a aula foram apresentados questionamentos sobre quem são os novos modernistas, o que é ser moderno e se somos todos modernistas nos dias de hoje. Uma grande reflexão sobre o ponto de vista da arte envolvendo a problemática da pandemia e como a conjuntura política e sanitária alterou as perspectivas dos movimentos sociais, culturais e ativistas nesses últimos anos. O sentido seria exatamente a gente estar traçando uma relação de olhar para essa questão do moderno hoje, nos dias de hoje, no Rio de Janeiro sobretudo e historicamente essa fresta vamos dizer do tempo que o moderno nos deixou, mas não necessariamente nas artes já, vamos dizer assim, dentro do universo da mídia, mas também das artes periféricas que hoje também se enquadrariam nessa categoria, entre aspas, do que seria moderno. E aí eu vou estar falando um pouco de alguns movimentos, de alguns artistas, de alguns fazedores de cultura da Baixada Fluminense, de onde eu venho, de onde eu moro, e trazer um pouco desse recorte desses artistas modernos, barra contemporâneos, que estão até hoje na Baixada, nas periferias do Rio de Janeiro, trazendo possibilidades inúmeras e bastante proveitosas para o público de modo geral. O professor trouxe referências de alguns movimentos e agentes culturais que promovem sua arte nas periferias e que mesmo tendo papel fundamental para aquela região, acabam sendo esquecidos da grande mídia e da própria concepção da cidade considerada moderna. E aí E aí E aí